Fala galera, beleza? Vamos lá fazer um videozinho dessa navezinha aqui Esse daqui é um Chevrolet Sonic Não sei se é o LT ou LTZ Eu acho que deve ser o LTZ Tem as comandos só no volante, tem tudo Central 100% plug and play Instalamos aqui uma das centrais mais tops Que a gente tem no mercado hoje Que é a NIMUS N1000 Que conta com uma tela OLED Câmera de ré e câmera frontal em Full HD Android 12 Apple CarPlay e Android Auto Com fio ou sem fio Você escolhe como utiliza IPS Pode olhar ela de qualquer ângulo Que você vai enxergar perfeitamente a tela O equipamento dos mais modernos existentes hoje no mercado Ela conta com dois processadores Ela não é octa-core, não é quadricor e não é dual-core Ela tem dois processadores Um processador quadricor e um processador dual-core E ela possui uma inteligência artificial Que à medida que você vai solicitando serviços para o equipamento Ele seleciona e vai indicando Se for um serviço mais leve para o dual-core Se for um serviço mais pesado para o quadricor Em muitos casos ela é mais rápida que uma octa-core A gente tem hoje no mercado muito equipamento Mas muito, muito, Ling-Long Tem uns nomes que a gente nunca ouviu falar Trooper Outro dia o que a gente veio aqui com um Trooper Nunca ouviu falar nesse equipamento Então eu vou normalmente Eu comento nos meus vídeos Ou faço comparativos com equipamentos Que são os mais Vamos dizer assim Mais famosos no mercado A Nimos a gente já trabalha com eles há quase dois anos Graças a Deus Uma parceria muito boa Muito forte Não temos problemas de retorno de equipamento Graças a Deus até hoje Dessa N1000 Que é essa N1000 4G Vai voltar o primeiro equipamento no sábado Que era para ter vindo na semana Acho que eu já até comentei em outros vídeos Porém o cliente não conseguiu vir Mas a gente acredita que talvez Só com atualização do software Resolva Mas vai voltar o primeiro equipamento Para assistência Lembrando que a gente comercializa Essa N1000 há quase dois anos Já vão fazer 18 meses Então voltou em 18 meses Vai voltar o primeiro equipamento Graças a Deus O suporte deles é fantástico Dá um total suporte para o cliente Acompanha, ajuda Atualiza Faz tudo o que tem que fazer Fora isso você tem o nosso trabalho Aqui da loja Que é justamente Te dar suporte Mesmo após O término da garantia do equipamento Que no caso da N1000 aqui São dois anos Tá ok? A gente tem outros equipamentos novos chegando Deixa eu virar aqui para falar com vocês Eu fiz um vídeo esses dias Está chegando para a gente A nova linha da DAC Que é a DAC Play 8 Tem a DAC Play Que é um equipamento Bem simplesinho Bem limitado Eu falo isso nos vídeos Nunca escondi nada disso nos vídeos E a gente recebeu A linha nova Que é a DAC Play 8 Que é uma linha Octa-core Da DAC Com Tudo novo 4G em todos os equipamentos Tela Key LED Enfim É um equipamento Evoluiu bastante Mas continua com um preço bem interessante Temos a NIMUS N500 Equipamento top de entrada Que é um bom equipamento Um excelente custo-benefício Temos a linha Icon Icon Electron E Icon Proton Lembrando que nós não trabalhamos Com a linha Core G2 Que não presta É um equipamento muito ruim E a gente se recusa A trabalhar com eles E tá chegando a nova linha Da Icon também A Photon Que é uma Que vem com placa mãe nova Duas placas DSP Tela 2K Equipamento bem legal Equipamento relativamente caro Porque ele vai partir De quase 5 mil reais Mas é um baita equipamento Bom E vai ter Com 4GB de RAM 128 Enfim Muita novidade galera Depois eu vou ver Porque eu não consigo Com a quantidade de equipamentos Que a gente vai ter disponível Eu provavelmente Não consigo Fazer vídeo Com todos Pra fazer um comparativo Porque se tornaria Impossível Então depois Eu vou botar Algumas enquetes Aí nas nossas redes sociais Até pra que vocês Participem mais E peçam pra mim O que vocês querem Ver num vídeo Qual que é a dúvida O que vocês querem Que eu esclareça Funcionamento Essas coisas E aí vocês vão passar E eu vou montar Alguns vídeos Em cima do que a galera Que curte nosso canal Deseja Lembrando e agradecendo Que no Youtube A gente passou Os 10 mil seguidores A gente tinha uma outra Conta com 15 mil Mas um concorrente nosso Acabou Hackeando nossa conta Mas bola pra frente Refizemos Já estamos nos 10 mil De novo E já já A gente atinge Os 15 mil Detalhe galera Os nossos seguidores Tanto no Instagram Que a gente não tem muito Tem 3 mil e pouco Youtube Face Nunca Compramos seguidores Tá Tem gente aí Que começou no Youtube No Instagram Alguns meses E Já tá com 10 mil Tava com 700 Até duas semanas atrás Tá com 10 mil agora A gente sabe Como é que funciona A gente não faz isso Cresce Cresce Não cresce Não cresce Não tem esse tipo de coisa Beleza Então vamos falar aqui Rapidinho Que eu já falei Demais Tá Aqui uma NIMUS N1000 4G Ela vem com Todas as NIMUS N1000 Vem com Moldem 4G Pra que você possa Colocar um chip de dados Na central E utilizar ela Conectada 24 horas por dia Se você quiser Tá Android 12 E aqui a gente tem Na tela inicial Lembrando que eu consigo Editar esses atalhos Da tela inicial Reprodutor de música Via Bluetooth O Bluetooth Onde você consegue Fazer e receber Ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Consegue baixar A agenda de telefone Também E como eu já falei Reproduzir arquivos De áudio Que você tenha Na memória De celular O DSP Da NIMUS Que é bem legal É um DSP Bem É o melhor Que tem no mercado Hoje 30 bandas de equalização Com corte de frequência Saída sub Você consegue Controlar E manter Uma qualidade De som Que não deixe Em nada A desejar Pra um Pioneer Que é um Audi Sony Clarion Enfim Você pode fazer Um som high end De qualidade No carro Que você vai ter Ele Com fidelidade Funcionando Rádio AM FM Reprodutor De música E vídeo GPS Offline Que você tem Também Ou seja É um GPS Que você não Precisa de internet Pra estar utilizando Porém Se você tiver Conectado A internet Você também Consegue fazer Atualização Online Dos mapas Tá E Ele também Te dá Sugestões De rota Tá Já vem Instalado Essa central Também faz O multitela Que é Que é A divisão Vou colocar Vou colocar Vou colocar Um Rádio Aqui Pra gente Eu tenho Metade Da tela Eu tenho O Rádio E na outra Metade Eu tenho O Waze Funcionando Perfeitamente Tá Em harmonia Os dois Consigo Também Utilizar O Apple CarPlay E o Android Alto Lembrando Através Do Z-Link Apple CarPlay Ou Android Alto Com fio Ou sem fio Tá Tá aqui Indicado Consigo Utilizar Os dois Sem Nenhuma Dificuldade Beleza Isso já Vem Na central Galera Tudo 100% Plug and play Não cortou Fio Não fez Nenhuma Adaptação GPS Offline Youtube O cliente Tinha uma Outra TV No aparelho Anterior Dele A gente Passou Essa TV Pra esse Carro Mostrar Aqui Pra vocês Consigo Acessá-la Porém Essa TV Dele É uma TV Analógica É Digital Comum E ela Funciona Com controle Remoto Mas eu Consigo Ele consegue Assistir Normalmente Uma outra Coisa Legal Aqui Que a Central Tem Pra mostrar Pra vocês Ela Mantém Todas As Funções Originais Do carro Redicando O carro Funcionando Então controle De iluminação Sensor de Estacionamento Tudo Funcionando 100% Mostrar pra vocês Aqui agora A câmera de ré Lembrando Câmera de ré Da Nimos É Full HD Qualidade da imagem Essas linhas São linhas Dinâmicas Ou seja Se eu tiver Movimentando O carro Elas Viram Junto Com o Carro Sensor De Estacionamento Original Também Mostra Na tela Você Não Perde Absolutamente Nada Avisos Sonoros Tudo Funciona Em toda Linha GM Seja No Sonic Cobalt Spin Cruze Qualquer Carro Da GM Mantém Todos Os avisos Sonoros Tá E as informações Do carro Tudo certinho Desengatei Vai entrar A câmera frontal Se liga na qualidade É outro patamar Galera A câmera da Nimos Realmente é outro nível Tá Fica de 10 a 12 segundos Depois volta Automaticamente Pra última função Que eu tava utilizando Beleza Tudo isso Sem cortar nenhum fio Sem fazer nenhuma adaptação No carro Mantendo exatamente A originalidade Toda Intacta Tá Bom Qualquer Dúvida É só Entrar em Contato Conosco WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser Vim Pessoalmente A nossa Loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Beleza Então tá Feito Aí Chevrolet Sonic Depois Eu volto Com mais Pra vocês Valeu